A gente tem um compromisso com a verdade Não dá mais pra ficar brincando de viver Tô muito afim da minha verdadeira identidade Bateu em mim uma vontade de me conhecer A gente tem um compromisso com a vida Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério Parece muita ousadia, muita pretensão Mas é meu coração que impede, eu tô levando a sério Quero saber de onde eu venho Quero saber pra onde eu vou Não posso passar pela vida sem saber quem sou Quero sentir dentro de mim Todo o universo em ação Quero sentir o amor profundo no meu coração Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério Parece muita ousadia, muita pretensão Mas é meu coração que impede, eu tô levando a sério Quero saber de onde eu venho Quero saber pra onde eu vou Não posso passar pela vida sem saber quem sou Quero sentir dentro de mim Quero sentir dentro de mim Todo o universo em ação Quero sentir o amor profundo no meu coração Quero sentir o amor profundo no meu coração Quero saber de onde eu venho Quero saber pra onde eu vou Não posso passar pela vida sem saber quem sou Não posso passar pela vida sem saber quem sou Quero sentir dentro de mim Quero sentir dentro de mim Todo o universo em ação Quero sentir o amor profundo no meu coração Meu coração No meu coração Amém